Como é que tá as coisas? Ah, isso já é, mano. Essa conta é a Doutor Shiro? É a Doutor Shiro. Então, a história dela foi... Como é que foi a história dela? Por que que o cara colocou isso aqui por 14 ou em mix, chat? Ele errou o preço? Ou ele realmente... Ou ele foi, sei lá, exclamado e tal? Sim, essa conta aqui, ela rolou um tempo atrás que ela foi passada por 14 em mix. A plataforma não contou a vírgula dele. Ele errou, agora colocou 14. Porque o emédio não reconhece números depois de ponto ou vírgula. Ah, entendi! Ele ia colocar 14 mil e ele colocou 14.0. E aí você entrou pro cartão... Meu... Meu Deus, velho. Tu comprou o cartão e guardou pra desembalar? Tu tivesse comprado, agora eu tinha... Porra, tá louco, velho. Tá maluco, mano. Ah, minha conta Nightcrow? Tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Deixei farmando aqui, ó. Eu deixo ela sempre nesses potezinhos e vou vendendo os itens de coisa aqui, ó. Ali, ó. Conforme vai dropando, esse livrinho aqui até que... Tem que dar uma paradinha nesse boneco pra ajeitar ele. Ele tem bastante coisa pra mexer. Tá valendo quanto atualmente? Ah, cara. Se eu for chutar um valor muito bom... 400 dólar. Se eu for chutar o valor que eu acho que vão pagar, vai ser uns 250, 300 dólar esse boneco lixeiro. Eu não sei nem se eu vendo ele, tá ligado? Eu não sei nem se eu vendo. Quanto você acha que vale o quê? A minha talista? Se eu pegar 300 dólar, tô feliz. Eu acho que nesse ponto agora o Vanin sair do Nightcrow é meio jegue, hein? Porque... Tá tão próximo de liberar as transferências, né? Então, na minha conta, é... Ninguém compra, cara. Tipo, o problema não é o tanto que ela vale. O problema é que é um comprador, cara. Se não tem comprador, não interessa quanto eu acho que ela vale, né? Alguém tá afim de desenvolver 300 dólar num boneco daquele? Essa que é a pergunta, né? Isso daí eu tô... Cara, eu tô sendo muito gentil ainda, viu? Porque eu tô pensando sério a mim. Não, cunhá é besteira também, né? Cunhá demora um mês pra abrir essa merda e buga tudo. Então, não. Mas... Ninguém compra. Qual talista? Essa daqui era a Dr. Chilo que tava no mercado. Tá estilo a minha? Nem fodendo, seu boneco era bem mais fraco. Caralho, como é que você upou tanto de um tempo pra cá? Tem 316 de defesa e 340 de 337 de acerto. Assim, hoje em dia, fute dois não é nada, né? Mas tá fute doisinho e tal. Caralho, você upou bem a conta, então. Porra, bicho. Famosa tal... É, mano. Foi essa daí mesmo. Foi dessa doideira aí mesmo. Quanto do quê? É que faz muito tempo que eu não jogo também, né? Você continua jogando firme, né? De Power? 142. 142, tipo, né? 141. Hum? 141. Tope dessa taloa não descobriram quem snipou ela? Não, não, não. Foi tio, porque eu só me levou no Night Crow. Cara, o prejuízo dele foi grande aqui. Tá lindo, dá dó de vender, né? Cara, não dá não, velho. Tô louquinho pra vender. Tipo assim, é... Sem querer cuspir no prato que comeu, mas o que me deu dó foi de perder tempo no Night Crow, sinceramente. Mas a gente tinha que ir, né, chat? A gente tinha que testar, né? Não tem jeito. E eu repito, o problema do Night Crow não é as outras coisas. Não é essa eficazão e nem nada. O problema dele é só o PvP. O PvP dele é muito feito com a bunda, cara. Se ele estivesse feito com carinho, o PvP, pô, seria um jogo massa de jogar. Massa pra quem não tem tempo. Pô, da hora. Mas o PvP dele foi muito nas coxas. Quanto tempo de jogar, né? Desde o lançamento. Desde o lançamento. É, então. A progressão é legal, cara. É só o PvP, não é mesmo? Cara, eu sempre fui muito apegado aos meus shares. Eu não venderia nunca uma conta que eu criei do zero. Só assim, desde o Tibia não tem como. Cara, eu também não. Mas assim, ela vai cair no esquecimento. E tem aí... Dá pra... Dá pra vender. É melhor, entendeu? Porque ela vai ficar aí parada e tal. Eu não tenho intenção de voltar a jogar ele, falar a verdade. É, como assim o PvP? Cara, o PvP não existe um combo de habilidade que você... Cara, o PvP é você largar no alto batendo. A única coisa que você faz é colocar o bonequinho pra frente e pra trás. Só isso. Mas não. Então... Então é, sabe? É muito cru, entendeu? Vai ter. E esses conteúdos aí, eles virão. E pelo que eu vi, eles vão ser bem interessantes. Vão ter vários níveis, né? De lutas, né? Então isso daí vai ser legal. Era só um temperozinho no PvP, acho que eu ficaria por lá numa boa, sinceramente. E a outra merda que aconteceu também foi no Cluster 1, né? Que aí os caras juntaram todos os mais fortes lá e aí, né? Só esmagou o outro lado só, né? Então... Foi um conjunto de merda aquele jogo. E eu vou falar a verdade. Eu gosto de farmar no jogo. Eu até gosto. Mas eu preferia jogar boneco batendo. Não vou mentir. Esse negócio de ficar fazendo praça na mão é do passado. Então isso aí do Night Close é excepcional. Se o boneco ficasse parado batendo e fizesse a mesma XP, eu deixava ele parado batendo. Com certeza. E a gente ficava falando asneiro. Que dava mais jogo, tá ligado? Os pacotes mais fortes de Night Close não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Night Close auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.